A frase na parede foi escrita por um detento no ano passado. Para a Defensoria Pública, o problema já era previsto, já que as reclamações dos menores infratores e servidores do CASE, o Centro de Atendimento Socioeducativo de Goiânia, eram constantes. Mais do que a estrutura física, a falta de pessoal, de servidores, agentes socioeducativos e educadores, que não permitem a realização de atividades educativas, esportivas, não há equipe suficiente. Um relatório elaborado em julho de 2017 aponta mais de 30 recomendações. São problemas estruturais, falta de agentes, de atividades esportivas e socioeducativas, de atendimento médico e até de água. Problemas que, segundo o Defensor Público, continuam até hoje. Quatro, cinco dias sem banho de sol. Desde maio, especialmente, há informações que esses adolescentes têm tido, em média, 15, 20 minutos de banho de sol. As visitas semanais familiares bastante reduzidas. Enfim, sobretudo, têm permanecido trancafiados o tempo todo. O relatório, feito pela Defensoria Pública, foi encaminhado para vários órgãos do Poder Executivo e também Judiciário, incluindo o Conselho Nacional de Justiça. O próximo passo vai ser cobrar prazos para a solução dos problemas. Na última terça-feira, 14 menores tentaram fugir do caso de Goiânia. 11 conseguiram. Eles renderam agentes que faziam a segurança do local e usaram uma Tereza, essa espécie de corda feita de lençóis, para pular o muro. Na quarta-feira, uma visita seria feita na unidade pelo Ministério Público, mas foi cancelada por falta de segurança. Um dia depois, promotores e defensores públicos estiveram no lugar. E segundo Tiago Gregório, a situação é ainda pior que a relatada em 2017. Além dos menores, agentes socioeducativos também se queixaram da falta de segurança, efetivo e assédio moral. A Defensoria diz que está se esforçando para garantir os direitos, tanto dos menores quanto dos servidores. Em relação a esses adolescentes que empreenderam fuga, por exemplo, os familiares podem nos procurar para a gente fazer uma interlocução, para a entrega, o retorno desses adolescentes com a maior segurança possível. Além disso, inclusive, promover a assistência jurídica desses servidores. Se tem alguma reclamação, alguma ilegalidade que vem acontecendo em seu regime de trabalho, a Defensoria Pública pode promover as ações pertinentes nesse auxílio.